O Vasco tem um alã nessa seleção, Rafael tentou o giro, a torcida pede um pênalti, a torcida reclama, o Rafael Coelho despegou na mão do Dedé. Vamos ver a jogada mais uma vez, ela pega no braço do Dedé. É, aí entra no princípio da intenção, né? O Rafael reclamou, o Kleber Wellington Abad entendeu que a jogada foi normal. É que ele não estava com o braço aberto, estendido, eu acho que ele não teve bem... Julinho do Vasco, um Julinho muito mais tímido do que o Julinho do Havaí, o lançamento, Diego Souza, cara a cara, bateu! Gol! É do Vasco! Diego Souza faz o primeiro do jogo! Diego Souza coloca o Vasco na frente! Passe perfeito de Fagner! Diego Souza chegou batendo de primeira, chegou batendo no canto do Felipe! O Vasco faz um a zero com o Diego Souza! É Lédio Carmona! Metade do gol para o Fagner, que já havia tentado um lance parecidíssimo para o Alexandre, o Alexandre não conseguiu concluir. Agora o Diego Souza se projetou melhor, não teve marcação assim como o Fagner, o Fagner tem espaço para jogar nas costas do Pará. Jogada muito rápida, muito bem feita e o Diego Souza mais uma vez tendo sorte, tendo competência também na ressacada. Um estádio que normalmente te traz sorte para o Diego Souza. Cobrança mais aberta, tentativa do Dedé, passou o Dedé! É do Vasco! Dedé! Dedé! Primeiro tentou no alto, tentou de cabeça, a bola sobrou limpa para ele na risca da pequena área. Dedé fez o segundo. Veja aí mais uma vez, um vacilo terrível do Daniel. Dê um presentaço para Dedé! Dedé! Vasco 2, Havaí! Juninho, falta nele. Falta dura também, hein? Vem aí cartão. E é vermelho, né? É vermelho. Cartão vermelho. A situação do Havaí, que já é complicada, fica ainda pior com o homem a menos. Robinho, que entrou para melhorar o time, fez duas faltas duras. Mas entrou nervoso, né, Leandro? Exato. E aí